Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Uma mulher, um homem e uma criança. Os três falam de ataques, de violência extrema, de mortes sem sentido. Os três são testemunhas oculares de uma situação de caos em que se encontra a República Centro-Africana. Este país vai estar no centro da nossa atenção no programa de hoje, em que vamos falar também de uma proposta de oração, uma proposta de oração especial para esta quaresma. Uma via sacra com a África, com os países de África, com os povos deste continente que tanto têm sofrido de terrorismo, vítimas de terrorismo, de corrupção, de fome e até de miséria. Trata-se de um pequeno livro, Contextos do Bispo Auxiliar de Bangasso, que nos escreve como é tão duro, às vezes mesmo tão miserável, a vida de tantas pessoas neste continente. Um pequeno livro que seguramente vai mudar a sua perceção sobre a urgência da ajuda a estas populações africanas e também de ajuda à igreja, que é muitas vezes o único porto de abrigo para quem já perdeu toda a sua esperança. Para nos falar deste país, desta campanha que vamos ter, como habitualmente, a presença da Catarina Martins de Betancur, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos veem neste momento. Mas além da República Centro-Africana, neste programa de hoje, desta Volta ao Mundo, que damos aqui todas as semanas para si em cerca de 50 minutos, nós hoje iremos falar também, claro, da visita histórica, visita do Santo Padre ao Iraque, das sementes de concórdia, que lançou da sua mensagem de paz e do trabalho também que a Fundação AIS tem realizado neste país na reconstrução das casas, das igrejas e da vida desta comunidade religiosa tão perseguida. Iremos também à Síria e hoje temos uma história incrível para lhe contar. A história de um ícone com uma oração contra as epidemias, uma oração que foi rezada em Coimbra pela Rainha Santa Isabel e que agora, essa mesma oração, surgiu quase que de uma forma imprevista e está a ser rezada em cara no Mosteiro de São Tiago, mutilado, no combate ao coronavírus. E vamos ainda até Moçambique para fazer o balanço da situação em Cabo Delgado. Para já, a primeira notícia do programa de hoje vai levar-nos até ao Iraque. A visita do Santo Padre a este país, que decorreu entre os dias 5 e 8 de março, exigia-se, por isso só, um programa completo. Mas para já, vamos falar desta visita, a primeira de sempre de um chefe da Igreja Católica a este país, melhor dizendo, do Médio Oriente. E ao longo das próximas semanas iremos, claro, continuar aqui a abordar este tema. Esta foi uma visita que ficará para sempre marcada na memória desta tão sofrida comunidade cristã. E eu penso mesmo, Catarina, que ao dizer isto, ao dizer que esta visita vai ficar para sempre na memória desta sofrida comunidade cristã do Iraque, estarei a sublinhar talvez um dos aspectos mais importantes desta viagem do Papa a este país. Outra nota também muito relevante foi o encontro do Papa com o Ayatollah al-Sistani. Sem dúvida, Paulo, de facto esta história ficará para a história, pelo este encontro entre o Papa e o líder xiita e pela importância do diálogo interreligioso que ambos destacaram. Portanto, vai ficar para a história também pela coragem demonstrada pelo Santo Padre em deslocar-se a um país ainda profundamente inseguro. Vai ficar também para a história, por ter acontecido em plena pandemia, mas vai ficar também na memória de todos os cristãos iraquianos, pelo simbolismo desta presença do chefe da Igreja num país onde a perseguição tem sido tão forte nos últimos anos, onde há tantos mártires, onde há tantas pessoas em que as suas vidas ficaram completamente viradas do avesso por causa da violência terrorista, por causa dos ataques às suas aldeias e vilas e ataques que obrigaram, como todos sabemos, à fuga de milhares de famílias. A terem de fugir no verão de 2014, já vamos falar disso. Bom, na comitiva do Papa, seguiu a nossa colega Regina Lins, que é diretora de projetos da Fundação AIS, e ela própria, uma profunda conhecedora do Iraque. Já a bordo do avião, ainda em Roma, ela gravou uma mensagem. Ela gravou uma mensagem para pedir às orações de todos para que a viagem corresse bem. E foi, claro, mesmo um sucesso. Bom dia a todos. Bom dia a todos os amigos da AIS Church In Need. Eu estou em porto agora, na plane, esperando para o Holy Father chegar, e há grande excitement. E, você sabe, é só um ótimo, ótimo para os cristãos da Iraque. Eu estou tão feliz que isso está acontecendo para eles, e eu acho que vai ser um ótimo, ótimo trip. Por favor, mantenha todos em suas orações, e espero que isso possa trazer a mensagem correta para todas as pessoas do Iraque. Obrigada e Deus abençoe. Foi a nossa colega Regina Lins, diretora de projetos da Fundação AIS, a nível internacional, em Roma, já a bordo do avião que ia levar o Papa até ao Iraque. Esta é a peça número um, digamos, sobre esta visita. A primeira de muitos apontamentos de reportagem, de vídeos que temos para lhe mostrar hoje e ao longo das próximas semanas. Vai ser, assim, um tema muito particular que vamos ter que abordar com cuidado, com toda a atenção. Retomando a conversa de há pouco, Catarina, nós estávamos a falar da importância desta visita para a comunidade cristã. Sim, de facto, o Papa, ao visitar o Iraque, foi dizer olhos nos olhos aos iraquianos que a Igreja está com eles, que a Igreja esteve sempre com eles, mesmo nos dias mais duros, mesmo nos momentos mais complicados, quando se deu a invasão das terras bíblicas da planície do Nínive e mais de 120 mil cristãos tiveram de fugir já em 2014. Mesmo nessa altura, portanto, em 2014, a Igreja nunca deixou de estar presente, nunca deixou de ser solidária com o sofrimento de todas estas famílias. Uma solidariedade que se foi manifestando também no apoio à recuperação das casas e das igrejas destruídas ao longo destes últimos anos pelos jihadistas. Claro, tudo isso ficará para a memória dos cristãos iraquianos. Portanto, com esta visita, o Papa deu, de facto, este sinal da importância que esta comunidade religiosa tem numa zona tão sensível, onde ainda se vive um ambiente pesado, onde ainda há tantos episódios de violência e de atentados. Bom, incontornável mesmo neste balanço que estamos a fazer desta visita do Santo Padre ao Iraque, foi o encontro com o líder xiita, o Ayatollah al-Sistani, em que ficou vincada uma mensagem de respeito mútuo entre as religiões. Sim, sem dúvida, esse será um dos momentos que ficará para a história. Portanto, nesse encontro, o Papa voltou a encontrar-se com um líder muçulmano, desta vez xiita, para dizer ao mundo que as religiões devem respeitar-se nas suas diferenças e deve haver o diálogo, que é sempre o oposto à guerra e à violência. E foi também importante este encontro, pois o líder xiita defendeu que deve haver segurança e paz para os cristãos no Iraque. Bagdad, Moçul, Karakosh, Erbil, em todas estas cidades, o Papa Francisco deixou uma mensagem comum. O terrorismo e a morte nunca irão ter a última palavra. E a paz só se constrói mesmo com amor e com perdão. Exato, Paulo. Portanto, o Santo Padre condenou várias vezes o terrorismo e apelou à capacidade de perdão da comunidade cristã. É algo que será importante para o futuro. Portanto, sem perdão não haverá reconciliação, nem haverá confiança. Portanto, é uma aprendizagem para todos, mas os cristãos têm, de facto, aqui uma palavra muito importante a dizer neste país. A ida do Santo Padre a Karakosh ficou marcada pelos testemunhos de sobreviventes da violência jihadista. Nomeadamente, Catarina, uma mulher que perdeu o seu filho, um sobrinho e uma vizinha no dia 6 de agosto de 2014. Sim, dia 6 de agosto de 2014 foi o dia que marcou o início deste terror jihadista nesta região. Portanto, o testemunho desta mulher, Doa Sabá Abdalá, foi, de facto, muito emotivo. Ela emocionou o Papa ao dizer que, apesar de tudo o que passou, apesar de toda a violência brutal que teve de testemunhar, ela conseguiu perdoar. E o Papa sublinhou isso depois ao dizer que o perdão é, de facto, a palavra-chave para os cristãos. O perdão é necessário, disse o Santo Padre, por parte daqueles que sobreviveram aos ataques terroristas. O perdão é necessário para se permanecer no amor, para se permanecer cristão. Obrigado, Catarina. Os nossos colegas do Rome Report estiveram em Caracos, nessa bela igreja da Imaculada Conceição, que foi reabilitada também graças ao esforço dos benfeitores da Fundação AIS em todo o mundo, como, aliás, isso vai ser dito mesmo no final da reportagem. Esteja atento a esse pormenor do final da reportagem, a menção à Fundação AIS. O segundo parte do Papa's pilgrimagem através de Irak's martyred cities foi em Caracos, que os cristãos chamam de Bagdeda. É a casa do país maior de cristão comunidade. O Papa's meeting com a cristão comunidade de Caracos tomou lugar na Igreja da Imaculada Conceição. Já fora da compoundação, o povo pode ser emocionado. Os caminantes foram feitos, o povo pode ser muito feitos. Os caminantes eram feitos, mas os caminantes eram feitos. Os caminantes não nos falaram. Mas os caminantes descânticos eram feitos. Os caminantes eram feitos, mas os caminantes. Muitas shouts grew louder. They told me that my son and his cousin were dead, as was our neighbor, a young girl who had been preparing for marriage. My faith tells me that my children are in the arms of Jesus Christ our Lord, and we, the survivors, try to pardon the aggressor, because our teacher, Jesus, forgave his executioners. Fr. Amar Yako also recounted what it was like to leave his own home and escape with nothing but his life. We have faced a very difficult trial, to live dispersed in the streets, squares and public parks, without shelter or food. We don't have enough time now to explain everything we experienced in three years as displaced people. But those three years during which we lived as refugees were not cursed years. Rather, they were years blessed by the Lord. Pope Francis listened attentively to them. He was struck by their stories. He told me that the forgiveness is necessary for those who have survived the terrorist attacks. Forgive me. This is a key word. The road for a full healing could be still long. The Church of the Immaculate Conception, where this meeting was held, was used as a firing range by fundamentalists. It was later rebuilt and has become a symbol and reminder that renewal is possible. However, the Church was not completely rebuilt. They didn't rebuild the area with the saint statues terrorists used for target practice. They left it untouched, so that the walls riddled with bullet holes could stand as a silent witness of the event and as a sign that Christians forgive their attackers. During the meeting, the Patriarch of Antioch for Syrian Catholics wanted to call attention to the organizations that helped with the reconstruction. That's why he acknowledged the Hungarian government, the Knights of Columbus, and entities like Aid to the Church in Need, which contributed concretely to this church's restoration. It was a work of our colleagues from Rome Report, in Caracosha, where was highlighted the effort of the Foundation AES, the Church that suffers from the rehabilitation of this church, the Church of Immaculate Conception. This visit of the Saint-Padre to Iraq also helped to show the world the importance, precisely this, the solidarity of various institutions for the survival of this so-martirized community. No doubt, Paul. So, along these years, there were hundreds of projects that made all the difference in the lives of these people, these families that were exposed to everything they had, by the terrorists, by the jihadists, by the auto-proclamation of the Islamic State. We are talking about the help of the day-to-day service, for example, in the distribution of food, in the medicine, in the support of the homes, in the building of houses, in the building of schools, so that the children could continue to pursue with their studies, but also, now, more recently, in the recovery of houses and churches, like this, that we have the Pope to re-do it in Caracosha, and the infrastructure for that all the Christians can return to the places where they were always lived. Well, and the Foundation AES, the foundation of this, is, clearly, in this, 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 solidary aid. It's important to mention this, it's just a possible aid, thanks to the generosity of the people in Portugal and in all the world, the generosity that has made, of course, all the difference in the lives of many, many people. English. AES! Got it! AES! 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 O que é isso? O que é isso? Depois desta pequena reportagem sobre a importância da ajuda solidária da Fundação AIS junto da comunidade cristã iraquiana e para terminar este tema, a viagem do Papa Francisco ao Iraque. Catarina, houve algum momento em toda esta viagem que queira destacar aos nossos telespectadores? Foram vários, Paulo, mas o facto do Papa ter estado também em Mossul, na Praça das Quatro Igrejas, ainda em ruínas, ainda com fortes marcas desta violência terrorista que isolou esta zona, acabou por ser marcante. Essa foi, talvez, seguramente, uma das imagens mais fortes desta viagem ao Iraque. Portanto, Mossul, como sabemos, foi a capital do califato, foi a capital do reino do terror. Portanto, há três ou quatro anos era praticamente impossível imaginar a presença do Papa em oração neste local, onde o ódio se derramou por todo o país. Foi, de facto, uma imagem muito comovente. Obrigado, Fica, então, aqui essa nota, esse sublinhado e na próxima semana vamos continuar, claro, a falar desta viagem, desta histórica viagem do Santo Padre ao Iraque. No início do programa escutámos uma mulher, um homem e uma criança. Falaram-nos de ataques, de violência extrema, de mortes sem sentido. Os três são testemunhas oculares da situação de caos em que se encontra a República Centro-Africana. Daqui a pouco já vamos ver na íntegra destes depoimentos, mas importa primeiro explicar um pouco esta história. A situação que se vive na República Centro-Africana e em vários outros países desta região do continente africano levou o Bispo Auxiliar de Bangassou a escrever para a Fundação AIS uma via sacra por África. A ideia, Catarina, é aproximar os benfeitores e os amigos da Fundação AIS e todos os cristãos dos dramas, das dificuldades e dos anseios de milhões de africanos que vivem eles próprios, podemos dizê-lo, sem medo das palavras, de africanos, milhões de africanos que vivem eles próprios uma verdadeira via sacra. Precisamente, Paulo, portanto, são 14 textos de denúncia de uma realidade brutal que atinge milhões de pessoas em África. Portanto, o Bispo Auxiliar de Bangassou, na República Centro-Africana, fala de facto de um continente esvaziado pela ganância, violentado pelo terrorismo, mergulhado tantas vezes numa pobreza quase obscena. Dom Rai Ruiz Monina aceitou escrever, como o Paulo disse, esta via sacra para a Fundação AIS, para dizer ao mundo como que, num clamor, que a vida humana vale pouco neste continente. O texto que é proposto aos portugueses para oração mostra a sangue frio uma realidade que muitas vezes parece longínqua ou mesmo desconhecida, uma realidade que atravessa fronteiras, que ultrapassa grupos étnicos, que atinge praticamente todas as nações deste continente africano. Apesar de centrar a sua atenção especialmente no seu país, que é a República Centro-Africana, Dom Ruiz Monina, fala em nome de todos os africanos, em nome de todo o continente, dos sem voz, dos excluídos, dos mais pobres. E podemos mesmo dizer-lhe, Catarina, que ele denuncia mesmo as situações mais dramáticas. Sim, a começar na fome. Portanto, comer uma vez por dia, diz este prelado, é uma aventura que muitos não se podem permitir em África. E ele fala muito especialmente sobre os inúmeros campos de refugiados, onde estão milhares de pessoas completamente desesperançadas na sua vida. Ele diz, nesta via sacra sul-gráfica, que nos campos de refugiados, dentro e fora destes campos, há crianças com fome, há jovens com fome, há adultos com fome, há idosos com fome. Há pessoas que roubam e que matam por causa da fome. Portanto, é de facto um texto brutal, de certa forma, pois mostra sem rodeios esta realidade que é cruel e que afeta milhões de pessoas em África. Como disse há pouco, nós temos uma peça para ver com o Bispo de Bangaçó, da República Centro-Africana. Mas, antes disso, importa falar um pouco sobre esta proposta da Fundação AES para esta quaresma, mas também para todos os dias do ano, importa dizer isto, esta via sacra para a África, não se esgota, obviamente, nos dias da quaresma. E é porque também importa falar desta proposta, porque, Catarina, as receitas da venda deste livro, deste pequeno livro, vão ajudar também muitas pessoas. Muitas pessoas, Paulo, que vivem precisamente em África. Portanto, as receitas da venda do livro, via sacra à África, vão referter na atualidade para projetos de apoio a milhares de cristãos neste continente, vítimas da perseguição e da intolerância religiosa e que dependem quase totalmente da Igreja. Eu deixo aqui também esta sugestão e, ao mesmo tempo, um desafio. Este livrinho, com esta via sacra à África, ajuda a conhecer melhor a realidade sofrida de tantos cristãos, tantos povos de África e vai ajudar diretamente as comunidades cristãs que estão em maiores dificuldades. Muito bem. Quem desejar, então, adquirir este livro, o que é que precisa de fazer? Bom, Paulo, só tenho que nos contactar através da nossa página na internet, que está neste momento a passar em rodapé, ou então através do nosso telefone. Eu desafio cada um dos que nos está a ver neste momento a ligar-nos e a adquirir este pequeno livro. É um livro que custa apenas 4 euros e que pode, de facto, fazer a diferença nesta nossa missão de ajudar as comunidades africanas que passam por mais dificuldades. Portanto, peço a todos que entrem em contato connosco e que adquiram este pequeno livro. Fica aqui, então, este desafio, um livro, um pequeno livro que vai ajudar pessoas como a mulher, o homem e a criança que vimos logo no arranque do programa de hoje. Os três são testemunhas oculares do caos em que se encontra a República Centro-Africana e falaram-nos de ataques de violência extrema, de mortes sem sentido. Vamos rever esses testemunhos, assim como também a mensagem de Dom Juan Aguirre, o Bispo de Bangaçô, uma mensagem que ele nos enviou para esta campanha da Fundação AIS. Uma campanha centrada, recordo, na ajuda ao continente africano. Toda a população morreu durante esse conflito. Os musulmãs estão testemunhos e as comunidades. Então, essa situação política criou uma espécie de forção entre os musulmãs e os não-musulmãs. Isso criou uma espécie de forção entre os musulmãs e as comunidades. Os Worldwide Os Vesos Então, nós precisamos de todos os alunos para vir e tentar despassar essa situação e ir em frente, para ter uma razão melhor. Os alunos foram constituídos de jovens e de musulmas também. Nós tínhamos também fixado nossos objetivos sobre os que foram lançados dos grupos armados. Nós queríamos, através dessa formação, os ocuparem, para que eles possam se inserir na sociedade. Sim, eu tenho a oportunidade de dizer obrigado à a Igreja Antigua por tudo o que foi oferecido aqui em Papacuí e em Centro-Africa. Malheureusement, Centro-Africa é ainda o segundo país mais pobre do mundo. E então, nós ainda precisamos de sua ajuda, de toda a ajuda. Se o continente africano é motivo de preocupação, pois somam-se, de facto, os episódios de violência, os ataques contra as populações, os ataques contra as comunidades cristãs, há uma região em África, conhecida como o Sahel, onde essa situação é ainda, podemos dizer, ainda mais grave. O Sahel é uma faixa gigantesca de território, já falámos disso aqui neste programa, uma faixa gigantesca de território onde cabem, Catarina, muitos países. Sim, Paulo, são de facto muitos países numa faixa de terra que vai desde a Mauritânia até a Eritreia, incluindo o Níger, o Mali, o Burkina Faso, o Sahel, mas também o Sudão, a Nigéria ou a Etiópia, entre outros. Portanto, são 5.400 km de comprimento entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho e cerca de 1.000 km de largura. Portanto, no total, calcula-se que vivam nesta zona do Sahel, portanto, em todos estes países, cerca de 500 milhões de pessoas. E esta região, além dos enormes problemas de violência, de terrorismo e de ataques contra as comunidades cristãs, alberga também alguns dos países mais pobres do mundo. O Sahel é também sinónimo de muitos problemas para os cristãos. O terrorismo de que a Catarina acabou de referir é apenas um dos mais graves. Ser cristão nesta região de África significa claramente um risco, como nos vai dizer já de seguida Rafael Daki, um dos responsáveis pelos projetos de África da Fundação AIS. A situação dos cristãos no Sahel é extremamente preocupante. Eu tenho a impressão de que há um plano de instalação do Califado Islâmico, que nós conhecemos como Estado Islâmico, e que esse plano foi transferido para o Sahel. Seu objetivo, nós já conhecemos, é eliminar todos os vestígios de Ocidente na região, isto é, a educação, a liberdade religiosa e assim por diante. Olhando para o ano de 2019, a igreja em Burkina Faso foi abalada por terríveis ataques terroristas. Ela se transformou numa verdadeira igreja de mártires. O número de ataques aumentou, especialmente no norte e no leste. Poderia aqui fazer uma longa lista de ataques e de violentas ameaças feitas contra a comunidade cristã, infelizmente. Maali e Níger estão igualmente expostos aos ataques dos jihadistas. Também nossos parceiros de projetos nos informam que naquela área do Lago Chad, entre Camarões, Nigéria e Chad, portanto, Poko Haram se inflama, se reacende, usando novas estratégias de horror, como, por exemplo, cortar as orelhas das mulheres de uma aldeia como punição por não terem obedecido a sua pregação. Apesar da intensa pressão exercida sobre a igreja para tentar forçá-la a partir dessas regiões de conflito, a igreja tem conseguido permanecer firme, continua a agir como o único raio de luz e estabilidade nesta terrível situação. E qual seria a nossa resposta? Em resposta ao desafio de uma igreja ameaçada no Sahel, a nossa ajuda consiste principalmente no apoio dessa presença missionária. Nós tivemos, de fato, 327 projetos nesses países durante o último ano. Temos feito também um grande esforço para colocar o tema em discussão, tema que muitas vezes é ignorado ou desconhecido, e o fazemos através do trabalho de comunicação e de advocacia. Estamos a falar da campanha da Fundação AIS de apoio à igreja que sofre em África. Já ouvimos vários testemunhos, já falámos na situação grave que se vive e também nessa necessidade de ajuda. De ajuda, Catarina, que a Fundação AIS tem dado a todos estes países onde a violência e o terrorismo têm assemeado apenas destruição e morte. Sem dúvida e é, de facto, um compromisso nosso da Fundação AIS ajudar estas pessoas, estas comunidades, estes países. Portanto, só para que os nossos telespectadores tenham uma noção mais aproximada da importância desta ajuda solidária que a AIS faz anualmente, chegar a esta região do Sahel, que temos vindo agora aqui a falar no nosso programa. Só durante o ano passado, Paulo, foram apoiados 327 projetos. Cada um destes projetos significou, de facto, uma ajuda direta para dezenas ou centenas de pessoas. Bem, não são dezenas nem centenas de pessoas, são milhares os deslocados em Cabo Delgado. São pessoas que fugiram dos ataques armados, dos ataques de grupos terroristas, nesta província situada a norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado, ataques que têm continuado e que estão a agravar já, Catarina, uma situação humanitária que já... Exato. Agrava-se, de facto, esta crise humanitária em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado, portanto, no norte de Moçambique, com a inclusão de novos ataques por grupos armados após um período de aparente calmia nos últimos tempos. Portanto, são ataques que estão a sobressaltar de novo a população, já profundamente traumatizada e atingida por este clima de guerra que teve já início em outubro de 2019 e que já causou mais de 2 mil mortos e mais de 600 mil deslocados. Esses ataques ocorreram principalmente nas últimas semanas de Fevereiro. Sim, foi nessa altura que se registraram novas ocorrências, nomeadamente nas localidades de Quirinde, Namoto e Quionda, com relatos de mais de uma dezena de mortos e a fuga, uma vez mais, das populações, a destruição de casas e também o rabo de alguns habitantes. Bom, o regresso de notícias de ataques acontece numa altura em que uma parte considerável destas populações deslocadas estão a ser encaminhadas pelas autoridades para locais de reassentamento, espaços que vão passar a ser como as suas novas aldeias, depois de terem sido obrigadas a fugir da violência dos grupos armados. Sim, todas estas populações encontram-se numa situação profundamente frágil, dependente da ajuda humanitária para tudo, quer ao nível da alimentação, quer ao nível do vestuário, como até com os cuidados básicos de saúde, cuidados primários de saúde. A Fundação AES tem lançado diversas campanhas de suporte ao trabalho desenvolvido pela Igreja Católica nesta província de Cabo de Algado e que tem sido, aliás, crucial no apoio aos deslocados de que estamos a falar. A irmã Núbia Zapata, das Carmelitas Teresianas de São José, é disso testemunha. Numa mensagem em vídeo que ela gravou para a campanha da Fundação AES, para esta quaresma, esta religiosa, descreve situações dramáticas, de populações em fuga, de famílias destroçadas, de pessoas traumatizadas. O conflito em Cabo Delgado começou há três anos. Quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram, a população toda ficou, digamos, dispersa. Passaram muitas situações de penúria. Entraram, nós começamos a deslocorrer para a floresta e lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, o fogo. O primeiro é fazer uma ajuda material e imediata. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá a visitar as pessoas, ver como é que vivem. Ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Muito obrigado à Fundação, à ajuda, à igreja que sofre. Eu gostaria tanto de continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. Este povo não merece estar sempre aqui, de mãos estendidas, a pedir. Agradecemos a vossa ajuda e ainda precisamos um pouco mais de ajuda. Tal como esta religiosa carmelita de São José, também Dom Luís Fernando de Lisboa, que foi até agora o Bispo de Pemba, já agradeceu publicamente toda a ajuda que a Fundação AES tem vindo a dar a esta diocese de Pemba, no norte de Moçambique. Uma ajuda que tem sido mesmo vital para a sobrevivência das populações, mas também do clero, dos padres e das irmãs, e ajuda que precisa de continuar a chegar até Cabo Delgado. Esta é uma mensagem muito importante a passar a todos os nossos telespectadores. A crise humanitária que se vive em Cabo Delgado continua, Catarina, esta crise continua a ser muito, muito séria. Muito séria mesmo, Paulo. Portanto, é muito importante, de facto, passar esta mensagem, pois se deixarmos de ajudar a Igreja em Pema, a Igreja em Cabo Delgado, vamos, de facto, assistir a situações terríveis. Portanto, esta é a época da chuva. Portanto, a agricultura torna-se, nesta altura, mais difícil. E é preciso esquecer que estamos perante mais de 600 mil pessoas que estão de mãos vazias e que não têm qualquer forma de se sustentar. Bom, mais de 600 mil pessoas é, de facto, muita gente, especialmente numa região, esta de Cabo Delgado, tão especialmente pobre. É muita gente mesmo, Paulo. Portanto, eu estive a fazer um pequeno estudo comparativo para que os nossos telespectadores percebam melhor esta dimensão desta tragédia. Porque é, de facto, uma tragédia que estamos a falar, Paulo. Muito bem. Então, neste estudo que eu fiz, portanto, o número de deslocados em Cabo Delgado corresponde sensivelmente à população de Amadora, de Almada, Oeiras e Louros. Portanto, estes quatro concelhos. Todas as pessoas que vivem nestas quatro grandes cidades representam, mais ou menos, o número de refugiados que fugiram por causa dos ataques em Cabo Delgado destas pessoas que estão neste momento nos campos de refugiados e que precisam da nossa ajuda. Por isso, imaginem quem nos está a ver neste momento. Imaginem o que é, de facto, todas estas pessoas juntas, portanto, de Almada, Amadora, Oeiras e Louros, sem comida, sem medicamentos, a precisar de ajuda para as coisas mais básicas. É, de facto, esta a dimensão da tragédia que estamos a assistir em Cabo Delgado. Impressionante mesmo. Vamos já, então, recuperar esse som dessa entrevista de Dom Luís Fernando de Lisboa ao nosso programa em Fevereiro. Foi agora, há poucos dias, em que o Bispo destaca a ajuda preciosa que a Fundação AIS tem vindo a dar ao longo dos últimos anos à Diocese de Pemba. Mas, antes disso, vamos lembrar aos nossos telespectadores, Catarina, como é que é possível ajudar a AIS a continuar a ajudar esta igreja que está a desempenhar um papel tão notável de apoio a esta população sacrificada de Cabo Delgado. E volto a repetir esse número para ceder a noção da dimensão desta tragédia. Estamos a falar de mais de 600 mil deslocados que estão em Cabo Delgado. Claro que sim, Paulo. E aproveito também esta ocasião para pedir, uma vez mais, a genusidade dos nossos telespectadores. Eu sei que muitos de vós que nos estão a ver neste momento já nos ajudaram, mas a situação é dramática e é preciso, de facto, continuar a ajudar. E, por isso, desafio a ligar-nos de novo ou dizer aos vossos amigos, aos vossos familiares, para entrarem em contato connosco e para ajudarem, de facto, Cabo Delgado, ajudar estas pessoas, estes milhares de refugiados que precisam de comida, precisam de vestuário, de medicamentos, de toda a ajuda básica para poderem sobreviver. Ajude-nos a ajudar. Cabo Delgado. Muito bem. Melhor do que tudo o que poderíamos dizer neste momento sobre a ajuda e a importância desta ajuda da Fundação AIS, uma ajuda que é alimentada pela generosidade dos portugueses e dos benfeitores da AIS em todo o mundo, melhor do que tudo o que poderíamos dizer é ouvir as próprias palavras de Dom Luís Fernando Lisboa ao nosso programa. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar para agradecer à AIS por todos esses anos de parceria, por toda a ajuda que já prestou, que já deu à nossa diocese. Da AIS e daqueles que colaboram com a AIS, nós já recebemos carros para os missionários, nós já recebemos ajuda para a formação de padres e seminaristas, para retiros, ajudas de sobresistência para irmãs, projetos, agora no tempo da guerra, projetos para alimentação da população deslocada, projetos de compra de material agrícola para o pessoal deslocado, e estamos ainda com alguns projetos em pleno desenvolvimento. Nesse tempo da guerra, a AIS tem nos ajudado muito com vários pequenos projetos que têm possibilitado o nosso pessoal missionário trabalhar e levar o socorro às vítimas dessa guerra. Fomos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encanação, nesta diocese que é tão especial porque é uma diocese onde ainda se fala e se reza oficialmente em português, mas é também um observatório muito particular para tudo aquilo que de mais relevante se passa nesta região do mundo. Católicos e budistas juntaram-se no passado dia 7 de março para uma vigília em memória daqueles que faleceram a quando a tomada do poder pelos militares em Mianmar, no dia 1 de fevereiro deste ano. A iniciativa, organizada pelo Centro do Bom Pastor, uma entidade matriz católica, e pelo Mianmar Social Club de Macau, contou com a presença de dezenas de pessoas. Entre os presentes, estiveram alguns membros da Igreja Católica em Macau, ainda que em nome individual. Atualmente, é algo complicado, diríamos mesmo algo complexo, organizar vigílias ou manifestações em Macau em relação à política de outros países, principalmente se aliados da República Popular da China. No caso em concreto, a vigília foi realizada no pátio do Centro do Bom Pastor, isto é, em propriedade privada, depois do governo de Macau ter há dias proibido alguns birmaneses de se manifestarem nas ruas do território contra o golpe militar em Mianmar. Por detrás desta proibição, está o facto das autoridades locais terem argumentado que apenas os residentes de Macau gozam do direito à manifestação, sendo, pois, que a grande maioria dos birmaneses está em Macau apenas com visto de trabalho, o comumente designado blocar. Enfim, especificidades. Foi Jair Miguel Encaração, nosso correspondente em Macau, na China. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, vamos focar a nossa atenção num projeto especial, um projeto de dois jovens, uma italiana e um indiano, um projeto ligado à indústria têxtil e que se inspira nos princípios do Laudato Si, do Papa Francisco. Vamos também falar das campanhas de oração da Fundação AIS para estes tempos da Quaresma. E vamos falar, então, dessa história tão fantástica de um ícone com uma oração contra epidemias. Foi rezado pela nossa Rainha Santa Isabel, a mulher do Rei Dom Dinis, que a Igreja canonizou em 1625. E que essa oração, que agora está a ser repetida e dizem-nos com muito sucesso, encara na Síria. Vamos ver essa história mais daqui a pouco. São muitos os motivos de interesse das ficar por aí, que nós voltamos depois de um breve intervalo. Amém. 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 Sem os benfeitores não conseguiríamos fazer nada disto que estamos a fazer, portanto o mérito não é nosso, é todos os benfeitores, mais de 300 mil espalhados pelo mundo, que de facto diariamente, anualmente, continuam a ajudar-nos a realizar estes projetos. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda à igreja que sofre aqui na TV Canção Nova. Sou Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancura, diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Quem for à página da Fundação AIS na internet, recorde www.fundação-ais.pt, descobre que esta instituição pontifícia está baseada em três pilares fundamentais, a oração, a ajuda e a informação. Vamos falar então de oração. Já hoje falámos aqui da Via Sacra por África, mas também há uma outra proposta de oração do terço nesta quaresma pelos cristãos perseguidos no mundo e também, Catarina, pelo fim da pandemia do coronavírus. Sim, Paulo, de facto o objetivo é colocar, é pedir, é pôr os portugueses a rezar o terço durante esta quaresma, tanto pelos cristãos perseguidos como pelo fim da pandemia. Portanto, as duas situações estão interligadas, como já dissemos aqui várias vezes no nosso programa, porque a pandemia do coronavírus vai afetar em muito ainda a situação já de si trágica de muitos países, muitas comunidades cristãs que são muito pobres, que não têm recursos e que se não fosse de facto a igreja estariam no mais completo abandono. Além disso, há também a questão dos direitos humanos, nomeadamente da liberdade religiosa, que não podem ser condicionados por causa da pandemia do coronavírus. Eu falo disto, pois o secretário do Vaticano para as relações com os Estados dirigiu uma mensagem de vídeo durante a 46ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, precisamente sobre esta questão. E entre os direitos que não podem ser postos em causa, o arcebispo referiu o direito à vida e também, Catarina, à liberdade religiosa. Sim, numa altura em que vigora o estado de emergência em muitos países por causa da pandemia do coronavírus, o Vaticano, através da palavra do secretário para as relações com os Estados, veio recordar, junto ao NU, que os direitos fundamentais não podem ser suspensos e que entre esses direitos estão, como o Paulo acabou de dizer, a proteção da vida, a liberdade religiosa e a necessidade de se proteger a fraternidade entre povos. O arcebispo Paul Richard Callagher, responsável pelo Vaticano para as relações com os Estados, num alerta junto das Nações Unidas para o risco que a pandemia do coronavírus está a provocar na proteção dos direitos humanos. For over a year now, the Covid-19 pandemic has been impacting every aspect of life, causing the loss of many and casting doubt on our economic, social and health systems. It has also challenged our commitment to the protection and promotion of universal human rights, while at the same time asserting their relevance. As a global community, we need to rediscover the foundation of human rights in order to implement them in an authentic fashion. The preamble of the Universal Declaration of Human Rights declares that the recognition of the inherent dignity of all members of the human family and of their equal and inalienable rights constitutes the foundation of freedom, justice and peace. Similarly, the UN Charter asserts its faith in the fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. These two documents recognize an objective truth, one that is independent of the need for consensus and is not conditioned by time, place, culture or context. Namely, that every human person is innately and universally endowed with human dignity. Foi o Arcebispo Paul Richard, responsável pelo Vaticano, das relações com os Estados, um alerta junto das Nações Unidas para o risco que a pandemia do coronavírus pode vir a provocar na proteção essencial dos direitos humanos, nomeadamente da liberdade religiosa. Antes de o ouvirmos, falávamos da proposta de oração da Fundação AIS para este tempo da Quaresma, uma proposta de oração com os mártires e heróis por amor. AIS para o SES para o risco que a pandemia do coronavírus pode vir a provocar em uma data Odense CoríntPR, que é uma proposta de oração com os mídios, Legenda Adriana Zanotto Bom, e porque estamos a falar de oração, quero terminar o programa de hoje com uma história extraordinária. Num esteiro em Cara, na Síria, as irmãs descobriram um ícone, descobriram ou redescobriram um ícone com uma oração contra as epidemias. Uma oração que terá sido rezada, Catarina, em Portugal pela Rainha Santa Isabel, estamos a falar no século XIV. É de facto, Paulo, uma história fantástica que nos leva até Coimbra, até ao Mosteiro das Clarissas, até ao tempo em que na Europa se vivia o flagelo da Peste Negra. Bom, esta é uma história quase improvável, mas que aconteceu mesmo. Recentemente apareceu um viajante, um raro viajante, nestes tempos de pandemia, com vários ícones, um dos quais da Temple Gallery, em Londres. Sim, esse viajante procurava o olhar informado da Madre Agne de Lacroix, a superiora do Mosteiro de São Tiago Mutilado, que se dedicou durante anos ao restauro de ícones e é muito respeitada nesta área tão específica do conhecimento. Portanto, a palavra dela é importante para esclarecer sobre a autenticidade das peças. Bom, esse viajante levou-lhe a tal peça do Museu Londrino e depois? Bom, depois da Madre Superior a ter analisado o ícone, descobriu-se então esta ligação incrível com a Rainha Santa Isabel. Portanto, muito rapidamente, a irmã Agne de Lacroix afirma que, seguindo uma tradição de confiança, o texto que está no ícone, apareceu de facto às Clarissas em Coimbra, em Portugal, enquanto a cidade era devastada pela Peste Negra, portanto isto em 1317, para que o recitassem. E reza a história, Paulo, que o convento foi poupado. Confrontadas com a existência desta oração que as Clarissas de Coimbra rezaram pelo fim da peste no século XIV, as religiosas do Mosteiro de São Tiago Mutilado, na Vila de Cara, na Síria, agora em pleno século XXI, decidiram fazer o mesmo. Vamos agora escutar a irmã Miri a contar-nos o resto da história. Para nós começarmos a rezar aqui, logo depois dessa oração, numa altura em que aqui estava a aumentar imenso, à volta de nós, o Covid-19. E o Covid, pouco a pouco, desapareceu, em poucas semanas. Pois parece ser uma oração bastante poderosa. Vinda de Damasco e passada por Portugal, que foi através de Portugal que foi depois conhecida em toda a Europa e que foi de novo levada, que os missionários a levaram de novo até a Alepo. Parece ter sido assim. E então deixo-vos aqui o texto desta oração. A estrela do céu que amamentou o Senhor e derrotou a praga mortal plantada pelo primeiro Pai dos homens. Que esta estrela se digne agora reter os corpos celestes cujas batalhas afligem o povo pelas cruéis feridas da morte. Oh mais piedosa estrela do mar, salva-nos da epidemia. Ouça-nos, Nossa Senhora, porque o vosso Filho, que vos honra, não vos pode recusar nada. Salva-nos, ó Jesus, para quem a Virgem Mãe vos reza. Rogai por nós, piedosa Mãe de Deus, vós que cabrastes a cabeça da serpente, socorrei-nos. E assim com esta belíssima oração pelo fim das pandemias. Oração que, ao que parece, foi rezada em Coimbra pela Rainha Santa Isabel e as outras freiras clarissas do século XIV. Chegamos ao fim do programa de hoje. Chegamos ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancur, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco no programa. Assim como todas as pessoas que colaboraram com este programa para o editar, para ajudar a produzi-lo, para o levar até si. Enquanto assim, já sabe, espero vê-lo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.